Vim, 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 vim Bota na minha xereca, bota, bota na minha xereca Bota na minha xereca, vim, 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 vim Jovinha pra tu fuder, tem que bocar a criança A criança, tem que bocar a criança Vim, 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 vim Lá vai jato na garganta Vim, vim, vim Vem piroca, vem piroca, minha bucida tá solteira Vem piroca, vem piroca Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, piroca, vem, piroca Vem, ai, vem Me separei, tô solteiro agora DJ do baile Eu vou sentar na tua piroca Eu vou no baile fã que senta Na piroca nova Me separei, porra Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Oi, pode vir então, pode vir piranha Pode vir sem medo Vem xereca, vem xereca o quê? Meu pau tá solteiro Passa a mão no boneco tirar minha cueca Vem fudendo, vem xereca Vem xereca, vem xereca Vem xereca Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar Agora eu sou piranha Ninguém vai me segurar Vai cabocetando cabeção Vai se quiser para o pauta Hoje eu quero ver em piranha no pau sentar Eu vou te fazer um pedido Eu quero ver se tu aceita, caralho Por gentileza Por gentileza Tu abra as pernas E senta com delicadeza 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 Toma piroca gelada 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 DJ tudo do alto hein piranha Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo